Na tarde do dia 22, os vereadores aprovaram em segunda votação dois projetos do ex-prefeito de junho que dão nome a uma rua e a um museu do município. O primeiro dá o nome Rua Coronel Iraíba de Paula Rosa, atual Rua 5 do loteamento Dom Pedro I no bairro São Gonçalo. Iraíba iniciou a carreira na Escola de Cavites da Polícia Militar em 1949. Em 1976, se tornou o primeiro comandante do comando de policiamento do interior. Faleceu em outubro de 2020. Já o segundo projeto dá o nome de professor Osmi Guarnieri Filho ao Museu da Agricultura, localizado na Avenida Líbero-Indiane, distrito do Quiriri. Jornalista, publicitário, advogado e professor, Osmi se comprometeu com a criação e organização do acervo do próprio museu, construído pela Prefeitura entre 2002 e 2003. Faleceu em abril de 2008. Os projetos dependem da sanção do Executivo.